O Brasil voltou a importar do Paraguai carne bovina maturada e desossada. A medida foi anunciada nesta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A carne só poderá entrar no país pela cidade de Pontaporã e Mato Grosso do Sul e vendida em estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Federal Brasileiro. Além do Certificado Sanitário Internacional, o produto deve atender a quatro requisitos. Entre eles, o de que animais abatidos sejam diárias sob controle da febre afitosa sem registro da doença nos 60 dias anteriores. O Brasil retomou a importação de carne paraguaia após uma inspeção de técnicos brasileiros quanto ao trabalho de erradicação da febre afitosa no Paraguai em setembro.